Ainda há esperança quando todos são envenenados com a própria ideia Do que adianta-se de ser correto e se mostrar oposto daquilo que se espera Só se esconde quem quer que herói vai querer te salvar Se o perigo está em todo lugar Que herói vai poder te ajudar quando o medo coerça ao me te fazer sangrar Sem um propósito e sem um sentido além do mesmo culto Por opiniões alheias Você procura a reação de alguém pra que o mundo mude Mas todos estão confusos com o certo e o errado Só se esconde quem quer que herói vai querer te salvar Se o perigo está em todo lugar Que herói vai poder te ajudar quando o medo coerça ao me te fazer sangrar Há um céu e um horizonte infinito Pra que se perder dentro disso e quando tudo está tão possível Alça um horizonte infinito pra que se perder dentro disso e quando tudo está tão possível Que herói vai querer te salvar se o perigo está em todo lugar Que herói vai poder te ajudar quando o medo coerça ao me te fazer sangrar Que herói vai Que herói vai te salvar Que herói vai poder te ajudar